Era só uma coisinha simples, tirar o garoto de dentro do hospital. Mas como deu trabalho? Praticamente o quarto todo teve de ir junto. E um batalhão de gente do U. Praticamente todas as funções do hospital estão aqui. Desde a menina da limpeza, da higienização, que limpou tudo pra ele estar aqui bem. Até físio, fono, psí, médico, pessoal da comunicação, auxiliar administrativo. Tudo por uma boa causa. Micael não via o sol, nem respirava um arzinho fora do hospital há quase 300 dias. Foi todo espetado de aparelhos, mas pôde aproveitar alguns minutos da manhã de peito aberto. E lhe deram o luxo de um lanche com refrigerante. Nada parecido com comida de hospital. O que importa pro Micael? Pro Micael importa comer uma pizza, tomar uma coca, estar com a mãe, estar com o irmão. Então a gente está aqui pra isso. A gente não está aqui só pra nossa rotina técnica, que já é árdua. A gente está aqui pra fazer alguma diferença nessa rotina técnica. Micael tem 18 anos e está no Hugo desde setembro do ano passado, depois de um acidente de moto. Passou por várias cirurgias, mas acabou paraplégico. Ficou depressivo e resistia ao tratamento. Agora começa uma nova fase. No passeio de hoje, ficou na sombra.